Hora de salvar o mundo? Bora lá! Eu vim te ajudar, mas você tem que se esforçar também. Você precisa de um feitiço. 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 Por que é tão difícil? Tomei! Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um, capture o objetivo. Pronta para a briga. Eu encontrei todos. Estão conquistando o objetivo. Tomei! 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 Tomei Senhor Operation! Tomei! Tomei o pedaço! Tomei o pedaço! Tomei também! Tomei o pedaço! Você não pode se mover em mim. Eu estou empacada. Eu encontraria todos. Chamando as armas pesadas. Diva-te voltado! Daí já! Estamos em enorme! Cuidado! Não se faz barulho! Nada! Não tem nada outra vez! Pode para o nervo! Não, por favor! Vamos! Eu não desisto assim! Não dá para fazer isso! Não dá para fazer isso! Iniciando uma triste defeito! Não dá para fazer isso. Não dá para passar! Exitindo o doido! Tengo que sair! Deixa que Sonic guiar você! Funda! Funda! Bate para o meu lado! Funda! 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 Neutralizando o projeto! Toque comprometido! Todos fazem o objetivo! Eu não desisto assim! Eu tenho um objetivo! Fiquem comigo! Eu não desisto! Você está com a minha primeira! Abre um fogo! Abre um fogo! Abre um fogo! Não tem nada pra ver! Não tem nada pra ver! Abre um fogo! Deve ser um fogo! Abre um fogo! Pode ir para ver no fogo! Tente! Não, mas não é? Sem ser saudável. Tenho que sair! Estamos na desvantagem! Agrupem-se. Esse jogo é difícil. Primeira rodada perdida. Ponto ação. Zero a um. Todos os sistemas ativados e prontos pro combate. Vamos nessa! Todo mundo pronto? Cinco, quatro, três, dois, um. Contada dois. Apure o objetivo. Acelerando! Ainda nosso! Não enjoying. Talvez forte! Do seja! Me deideada! 토 better. Cê tá comprando! Tá um copelo com ele! O chão tu vai enxergar! Tá precisando soprender! Eu preciso de um mudo! Acabou-me! Esse creio é meu! Atenção! Atenção! Meu treino não consegue! Entre no campo! A sua carga tempo! Desempenho máximo! Sra. Que o espaço vai mudar! Vamos lá! Canto, de boa qualidade é equivalente! Pode não me ajudar! Pode permanecer mal! Não morre, está só! Miss Canto! Sim, pode voltar! De novo! O pneu de marrom! Rede mal! Abre um soco! Eu tenho um caixa. Eu encontro chamas. Mais alguma novidade? Vamos, eu encontro chamas. Abre um soco! Abraia os espados! Cuidada, dois, vai. Acionando a matriz. Eu tô ficando louca? Ou você tá de patins? Tu vai ver o que eles fazem! Fiquem juntos! Deixa que eu tampo! E aí? Fiz com cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três. Capture o objetivo. Agrupem-se comigo! Feito. Ficou. Feito. Agrupem-se. Agrupem-se. Ficou. Suiza. Jumai. Ficou. Ficou. Não tem chance nenhuma! Tô aqui comprometido! Não vai ser objetivo! Vamos acabar com ele! Não te ilta, Rana! Você consegue! Que tal me encontrar com o objetivo? Cuidado! Tem que te tratar! Vamos lá! Tá faltando a propriedade! Que tal me encontrar com o objetivo de mortalidade? Que tal me tá contando? Defenda! Retirada! Minha habilidade suprema está carregando! Estão contando comigo! Continua! Contato com o inimigo! Ataca no inimigo! Ele tem uma atriz de defesa! Sem chance de negociar! Não tem chance de negociar! Começa! Pula! Pula! Você não sabe? Eu estou em sono. Mais alguma novidade? Vou me guardar de fundo. O que é isso? 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 Não me escondar. A falta de campo ao que te dá. Pode promessar, Nubi. Sem chance de medir. Tenho que sair, Nubi. A força de gravidade está pronto. Não há preciso! Entrem no campo! Abre um fogo! Juntem-se, Nubi. Tenho que me concentrar. Em movimento! Continue! Desculpe um lado. Tenho que me concentrar. Atenção pela caixa de graça. Atenção pela caixa de graça, mude! Atenção pela caixa de graça! Jogada da partida 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 da partida Jogada 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 da partida Aceleram! 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 Abate tudo! História! Jogada da partida! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fazer isso sozinho talvez fosse até mais rápido Eu não mudaria nada do que fizemos aqui Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacando Com isso? Cinco, seis! Tchau. Estão apontando comigo! Vamos no Helm! Virou fofa! Sistema operacional restaurado! Fura, por favor! Tenho que sair! Estamos em enorme! Cuidado! Iniciando o sistema! Sente saudade! Mergulhado! Piloto desacomplante! Esse jogo é difícil! Eu acho que não! Pode promessar! Pode promessar! Ateixe a câmera, Gab! Não vai ser! 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 É tudo! Não tilta, Hanna. Você consegue. Esmagado! Vai! Objetivo perdido. Detenha a carga. Esse jogo é difícil. Torre inimiga arrecada. Continua. Barreira de arderá de bala. Você não ganha de mim. Bióticos implantados. Estou curada. Torre inimiga arrecada. Torre inimiga arrecada. Torre inimiga arrecada. Pronto para o trabalho. Torre inimiga destruída. Despreparando o escuro. Torre inimiga. Vem cá, forte. Tente a saudade. Apagamos as luzes. Continua. Ha! Tô ficando sobrecarregado. E todos os desafios de inimiga adiante. Pode pra nerfar, Nubi. Chamamba, tá mais cuidado. Ora, que a presença não. Deixa eu dar forte. Vai lá, agora. O risonio está bem amigado. Chamamba, tá mais cuidado. A sua feita de volta. Esmagado. Precisa distorver inimiga aqui. Estão contando comigo. Chegues. Boa em adiante! Canta! Faltam um sessenta. O que você acha? Corre inimiga ali na frente! Nada! Pula! 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 Aparece! Nubi! Torre inimiga destruída. Ruída. Tenho que me concentrar. Dica de vontade! Continue! Sem chance nenhuma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.